O que é higiene ocupacional? Você que atua aí nessa área, você já parou para pensar o que é essa área de atuação? Porque se você não entender ou você não souber o que é higiene ocupacional, você tem uma grande chance de estar fazendo tudo errado. Acompanhe esse vídeo aqui para eu te explicar melhor. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e especialista em riscos químicos para higiene ocupacional. E no nosso vídeo de hoje do quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre um tema muito importante para você que atua com higiene ocupacional, que é a definição de higiene ocupacional. Que diacho é isso? E eu costumo falar muito sobre esse assunto e eu gosto de deixar claro para você porque quando eu falo sobre higiene ocupacional no meu treinamento, que é o método HALFACI agentes químicos, é um treinamento que vai te deixar totalmente preparado e seguro para atuar com avaliação e reconhecimento de agentes químicos para higiene ocupacional, os alunos ao verem essa aula ficam assim, meu Deus, eu nunca entendi o que era isso. Se eu tivesse entendido o que era higiene ocupacional antes, talvez eu não estaria cometendo vários erros e tendo muita dificuldade de me tornar uma referência nesse assunto ou potencializar a minha carreira nessa área. Então acompanha esse vídeo até o final que você vai ver que sua carreira vai mudar e eu vou te dar um conteúdo que eu dou dentro do meu curso. Você vai aprender aqui, agora. Mas antes da gente continuar aqui, eu tenho que te pedir para você deixar aquele like, aquele joinha aqui embaixo para mim, isso é muito importante. Todo aluno que entra no meu treinamento do método HALFACI agentes químicos, antes de entrar já faz um questionário, uma pré-avaliação, para a gente checar algumas coisas, alguns conhecimentos, como que essa pessoa está. E uma das perguntas que tem lá é o que é higiene ocupacional? E a grande maioria que entra, entra falando assim, algo mais ou menos assim, higiene ocupacional é realizar medições de agentes físicos, químicos, os ambientes de trabalho, para a gente proteger os trabalhadores. Na hora que eu vejo essas respostas, infelizmente elas são as maiorias e eu falo assim, meu Deus, a formação, as escolas, tanto de técnicos de segurança de trabalho, as engenharias de segurança de trabalho, até as pós-graduações em higiene ocupacional têm formado meros coletores de amostras. E o que eu tenho para te falar é que quem é coletor de amostras não se destaca e não se torna referência nessa área, principalmente relacionado aos agentes químicos, porque higiene ocupacional não é medir esses agentes no ambiente, não é fazer medições, isso é um erro muito grande, porque isso custa muito caro, isso não gera valor. E higiene ocupacional é totalmente diferente disso, é totalmente, por incrível que pareça. Deixa eu te mostrar aqui, e eu vou te dar essa aula agora, igual eu te falei, como está lá no método da GAO Fácil e Agentes Químicos. Olha, que presental. Segundo a BHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, higiene ocupacional é uma ciência e arte. E o que é uma ciência? Ou seja, uma ciência requer estudos, avanço, tem muita teoria e prática por trás, é validada, tem conceitos, metodologias, estudo da ciência, ou seja, um higienista ocupacional é um cientista, um profissional que sempre está buscando conhecimento, estudando, em busca da excelência, angariando novos conhecimentos que não estão parados. E arte? O que é arte? Depende do julgamento profissional, depende da sua capacidade de tomar decisão. Então, a higiene ocupacional é uma ciência e uma arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento. Presta atenção nisso daqui, é uma ciência e arte dedicada ao gerenciamento de exposições ocupacionais de agentes físicos, químicos e biológicos. Ou seja, o que é higiene ocupacional? Higiene ocupacional é gerir riscos físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. E não é medir riscos. Ou seja, um higienista ocupacional é um gestor de riscos, e não um coletor de amostras. Isso muda o jogo e eu quero que você pare para pensar que você tem agido mais como coletor de amostras ou como gestor de riscos profissionalmente? Porque coletor de amostras dificilmente alavanca a sua carreira e se destaca nessa área e se torna uma referência. Profissionais que fazem gestão de riscos, sim, eles potencializam as suas carreiras. Então, quando a gente está falando de higiene ocupacional, a gente está falando de gestão desses riscos por meio de ciência e arte e por meio de quatro etapas muito importantes. As etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Ou seja, um higienista, para fazer gestão de riscos, a primeira coisa que ele faz é antecipa um risco. Ou seja, ele olha para aquele projeto, para aquele ambiente antes que ocorram mudanças ou alterações ou uma fase de projeto e pensa e começa a aplicar a ciência e a arte. Será que existe alguma forma de eu atuar aqui para que não haja um risco significativo, um risco que venha a desencadear uma doença ocupacional? Então, ele vai agir antes do risco existir, para minimizar ou para eliminar o risco. Para depois ele reconhecer o risco. O que é reconhecer? Não já furou antecipação. Ele vai reconhecer, saber quais os riscos são significativos, os riscos que são desprezíveis e os riscos que são não toleráveis. Ou seja, o reconhecimento do risco ocorre antes da avaliação do risco ou antes da medição. Esse é um erro muito comum que existe aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o risco. Então, reconheça o risco. Primeira coisa. E existem técnicas e ferramentas para reconhecer riscos. E eu mostro isso ao longo do método H-O-Fácil Agentes Químicos. Depois que você reconhecer um risco, você avalia. Aí você faz as medições e compara com os padrões, que são os limites de exposição ocupacional. Para aí, finalmente, controlar o risco. Quantas vezes eu vejo higienistas ocupacionais que pulam todas essas etapas e esquecem, por exemplo, de controlar o risco? Porque é aí que a gente ganha o jogo. E por que nós, higienistas ocupacionais, fazemos isso? Por quê? Porque o nosso trabalho é fazer essa gestão de riscos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos físicos, químicos e biológicos. Para quê? Para a gente preservar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Mas a gente não pode esquecer nem o meio ambiente e nem a comunidade. Isso aqui é higiene ocupacional e não coletar amostras. E eu quero que você entenda essa importância. Porque de nada vai adiantar isso, que eu te mostrei até agora, se você continuar pensando assim, ah, higiene ocupacional tem que ali fazer uma medição com a gente. Ah, eu vou comprar um equipamento para fazer medição. Você já parou para pensar que às vezes, para ser um higienista ocupacional, você sequer precisa de uma bomba de amostragem, um dosímetro de ruído, um termômetro, uma árvore de termômetros. Você já parou para pensar? Um acelerômetro para medir vibração? Por que você faz gestão? Você já parou para pensar que um higienista ocupacional pode pegar os dados de outras pessoas que são meramente coletores de amostras e fazer gestão por meio de programas, por exemplo? Você já parou para pensar que você ganha o jogo da higiene ocupacional antecipando o risco? Porque é onde você faz a higiene ocupacional, a gestão do risco, sem gastar um real sequer, somente utilizando o seu conhecimento. E aí que está a chave do sucesso do higienista ocupacional. Aqueles que focam apenas em fazer medição, 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 são meros coletores de amostras. E o mercado vê eles como coletores de amostras. E coletores de amostras tem aos montes no mercado. E tem gente ruim ainda. Tem gente que não sabe nem coletar amostras. E a única coisa que eles se propõem é coletar amostras. Mas e agora? Você que é um gestor de riscos químicos, físicos e biológicos, como que o mercado vai te enxergar? Como a pessoa que vai ajudar a empresa estrategicamente na obtenção dos seus objetivos de longo prazo. Então você tem que atuar dessa forma. Esqueça que higiene ocupacional é fazer medição. E, na verdade, higiene ocupacional é gestão de riscos químicos. Esqueça que higiene ocupacional é fazer medição. Isso está em 99% da cabeça dos profissionais dessa área. Foque que você tem que fazer gestão de riscos físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle para preservar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. No dia que você entender isso e se capacitar para isso, por que é que acontece? As formações, tanto o curso técnico de segurança de trabalho, a pós-graduação de segurança de trabalho, e sequer também muitas pós-graduações de higiene ocupacional, principalmente essas mais baratinhas que existem aí, formam profissionais para fazer gestão de... Principalmente riscos químicos, que é a área que eu domino. Eles formam profissionais que são coletores de amostras. Ou formam peritos. E está tudo certo se você é perito, mas um perito não é um gestor. Ele só faz a avaliação do fato ocorrido. Então os gestores que são os profissionais que agregam muito valor para as empresas. E é isso que você tem que focar. Então mude o seu conselho de higiene ocupacional. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre higiene ocupacional, riscos químicos para higiene ocupacional, como fazer essa gestão dos riscos químicos, ou se tornar 100% seguro, prático na avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional, para se tornar uma referência nesse assunto, eu tenho um convite para te fazer todas as terças-feiras, às 19 horas, eu faço uma aula ao vivo no YouTube. Lá eu demonstro esses passos, o que o profissional tem que fazer. Então, para você participar dessas aulas, é super simples. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link, deixa seu e-mail, e eu vou te notificar todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu te encontro lá. Gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui para mim. Aperta o joinha aí. E se inscreva nesse canal para você continuar recebendo todos os conteúdos que a gente produz aqui. Mas o mais importante, na área de comentários aqui embaixo, me fala aí. Depois desse vídeo, abriu sua cabeça? Você mudou seus conceitos de higiene ocupacional? Você consegue agora ver que os profissionais que são referentes, e são destaques nessa área, são aqueles que são gestores de riscos e não os coletores de amostras? Me conta aí. Eu espero te encontrar em um próximo vídeo. Um grande abraço.